Eu vou começando, só passando alguns recadinhos iniciais, aí a gente começa, como é um tempo curto de fala e discussão, a gente aproveita um pouquinho os horários e tentar ser um pouquinho, não rigoroso, mas começar um pouquinho próximo do que a gente tinha combinado. O Diego até comentou que ele chegou agora, não sei se todos que entraram participaram dos outros encontros, mas nós fizemos uma, optamos em fazer um ciclo de três encontros de temas de direito do consumidor focado no dia a dia de gestores jurídicos. Esse projeto foi coordenado por uma edutec, que é a Law Academy, por dois motivos, primeiro pela capacidade melhor de organização e, segundo, para que pudéssemos ter três encontros com debates sem uma vinculação ao escritório. O escritório é o apoiador do evento, mas a ideia de ter uma edutec participando é para que até mesmo eu e outras pessoas do escritório tenham liberdade de posicionamento, fala, sem vinculação com o nosso dia a dia de defesa de interesses. Então, essa foi a ideia de ter um terceiro organizando esse encontro. Os três encontros, o primeiro nós discutimos sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, foi a fala do professor Marcelo Sodré e depois sobre plataformas de atendimento de consumidores. pessoas, quem falou foi o Rodrigo Tritapepe, que é o diretor de atendimento da Fundação Procon de São Paulo, que explicou, além de uma visão geral, como vai funcionar a nova plataforma de atendimento do Procon. Na quarta-feira, nós falamos sobre processo coletivo e tutela coletiva e uma atualização sobre os projetos de lei de atualização da lei de ação civil pública. Quem falou foi a professora Patrícia Pizol e também o tema de judicialização e captação de clientes. Quem trouxe essa discussão foi o Flávio Cross Caetano, que foi secretário nacional de reforma do judiciário e quem trabalha muitos anos com esse tema. E hoje, nesse terceiro encontro, são dois temas também bastante relevantes. O tema de regras de publicidade e Conar, que é a Juliana Albuquerque, que talvez muitos conheçam. Para mim, é quem mais conhece o tema no país, enfim, muitos anos se dedicando à autorregulação e à publicidade. E o tema de sanções administrativas, multas de Procon. Quem vai falar sou eu, que também estudo o tema há muitos anos. O mestrado que eu defendi em 2002 foi sobre esse tema. Então, pelo menos 15 anos estudando esse tema. E para finalizar, esse é um evento com neutralização de carbono, todas as emissões que são geradas pela participação, uso de plataformas. Nós contratamos uma empresa que pudesse quantificar as emissões e neutralizar. E a neutralização é feita pelo apoiamento de um projeto específico. O projeto específico que foi apoiado foi o Projeto Florestal de Santa Maria, no Mato Grosso. Todas as informações que tiveram um pouco mais de interesse vão ser disponibilizadas no link. Então, enfim, esses são alguns avisos gerais. Eu queria, além de agradecer a disponibilidade, a gentileza e a generosidade da Juliana por discutir o tema com a gente e já passar a bola para você, Juliana. E também aproveitar e estimular todos a trazerem questões, dúvidas. Todos os microfones estão liberados. Então, se alguém tiver dúvida no meio do caminho, é só abrir o microfone, perguntar, falar. A gente pode tentar aproveitar esse tempo curto da forma mais útil e produtiva para todos. Então, passo a bola para você, Juliana, já para tocar aí a conversa. Obrigada, Vitor. Eu fico muito feliz. Vitor, além de integrante do Conselho de Ética do CONAR, é um amigo que vem me ajudando muito nos caminhos de pesquisa acadêmicos. Tem sido realmente fundamental. Então, obrigada. Bom dia a todos. Então, como a gente conversava ontem até sobre o evento e atendendo o que o tema demanda, eu fiz aqui uma apresentação interativa. Deixa eu compartilhar a minha tela. vocês estão vendo então, né? Sim, já está aparecendo aqui. A proposta de fazer uma apresentação com maior participação e aí eu vou falar bem breve, né? Tanto do conteúdo material das regras de uma forma mais geral e especialmente da abordagem de implementação dessas regras que vem exigindo uma nova estratégia aqui no Brasil e fora. A gente sofre todos os impactos de tecnologia, volume, complexidade, transnacionalidade e que são muito debatidos, né? Nesse momento, cada vez mais. Então, uma nova estratégia de aplicação dessas regras que na comunicação comercial já é tradicional. Essa estratégia mista, o sistema misto de controle da publicidade. Então, vou falar desse sistema e depois a gente passa para os casos práticos que aí eu acho que aí a gente abre para um formato mais dinâmico. Então, a gente tem no Brasil a semelhança da maioria dos países de economia de mercado, um sistema misto de controle das comunicações comerciais. Hoje são 51 países estimados que vigora também a autorregulamentação ao lado do controle público. São quase todos os países europeus, diversos, asiáticos, Estados Unidos, América Latina bastante, Canadá. Esse sistema se baseia no controle público ao lado e em complemento controle privado. Na área da comunicação comercial, controle público tem ancorado na Constituição Federal que estabelece a forma e também a finalidade de eventual controle das medidas de controle. A forma é reserva de lei, é competência privativa do Congresso Nacional explicitamente prevista no artigo 22, inciso 29 da Constituição. E a forma, a finalidade do controle também prevista constitucionalmente no artigo 220, parágrafo 4º, em que se menciona que a Constituição tem a finalidade de provê-lo ao consumidor para que ele se capacite para melhor decisão de consumo. Então, qualquer restrição à publicidade tem esse sentido de prover uma informação para a decisão do consumidor e não escolher por ele. Então, não tem o sentido de optar e fazer a escolha de informação a ser transmitida e sim prover o que é necessário para que ele decida. Por conta disso, algumas áreas sensíveis da publicidade, áreas com impacto à saúde, existe também uma previsão constitucional de informação. No artigo 4º, está previsto para medicamentos, bebidas alcoólicas, defensivos agrícolas, a possibilidade de lei para regulamentar essas categorias. A legislação esparça, então, por meio da lei Murad, tem a previsão de restrição desses produtos, de restrição da publicidade. Depois, tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala de propaganda veda, abusividade, enganosidade, menciona a identificação publicitária também e estabelece a cadeia de responsabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala de produtos impróprios que não devem ser anunciados para crianças. E a legislação transversal que também se aplica no marco civil da internet, LGPD agora, a propriedade de direitos autorais, propriedade intelectual, marcas, todas essas leis têm a aplicação também à publicidade. De uma forma geral, o que a gente fala assim, a lei básica, além do Código de Defesa do Consumidor, a lei Murad, que fala de produtos específicos, de bebida alcoólica, medicamentos e tabaco, a gente tem que a legislação que estabelece regras de comercialização de determinadas categorias pode se aplicar reflexamente. Por exemplo, uma lei que fala de um produto sanitário que tem restrição de manuseio, de administração ou armazenamento que não pode ficar ao alcance de criança, você não pode mostrar na publicidade reflexamente esse produto sendo utilizado de forma contrária à indicação de uso, porque aí é uma demonstração que pode levar a algum risco. Em cima desse arcabouço legal, em complemento a esse arcabouço legal, fica a autoregulação. Ela tem o imperativo de conformidade, de harmonização com a regulamentação pública e ela implica numa camada normativa adicional. Até os guias das autoridades sobre a autoregulamentação mencionam isso. É necessário que os códigos voluntários, os códigos de conduta, que hoje são previstos em várias legislações, que eles tragam ou um compromisso adicional ou um detalhamento de regulamentação já existente. Caso contrário, se fosse só a cópia, a mesma regulamentação legal, daria o entendimento equivocado que o cumprimento da lei é voluntário, como é a autoregulamentação. Então, não. O primeiro artigo do Código Brasileiro de Autoregulamentação Publicitária, ele fala justamente da necessidade do cumprimento da legislação. Depois, estabelece ao longo do código uma série de outros compromissos, tanto gerais para alguns assuntos, quanto específicos em anexos para determinadas áreas. O sistema de autoregulamentação, formado pelos integrantes do setor, ele vem muito de uma tradição... Na publicidade, ele já está de longa data. O primeiro foi o CONAR, a entidade de autoregulamentação francesa, em 1935, seguido depois por um texto, um código sobre marketing da Câmara Internacional de Comércio, que é uma referência internacional para todos os CONARES. Esse código de 1937, que tem várias atualizações, inclusive, nesse momento, está passando por uma atualização das regras de sustentabilidade, com algumas propostas que estão sendo discutidas, e já foi atualizado tanto para a publicidade digital, para uso de dados. Ele tem uma constante atualização que depois é estudada pelos países para verificar também como isso localmente vai ser incorporado. O princípio da subsidiariedade, que ele fala dessas camadas de organização da regulação e a regulação multicamada, ele vem bastante... A gente teve uma menção expressa no julgamento da DO22, em que se falou de publicidade de cerveja, porque a lei Murad fala só da publicidade de bebidas alcoólicas, de teor mais alto, não alcança a cerveja, e ali o Supremo decidiu que não existia uma omissão e que o próprio setor se autorregulamentava de forma suficiente. Então, esse princípio... Oi? Oi, sou eu. Já vou começar te interrompendo aqui, pedindo uma explicação. Uma das questões, para as empresas, agências e veículos não associadas ao CONAR, qual é a força, a coagência do CONAR para terceiros, da autorregulação? Tem a questão da subsidiariedade da lei, mas eu posso impor as decisões do CONAR para empresas não associadas? Então, o primeiro mecanismo de imposição, de aplicação das medidas do código é, de fato, o consentimento. É uma adesão voluntária ou contratual, por meio da associação à entidade, ou, de fato, por meio da participação nos procedimentos, uma adesão voluntária. Existe também um outro elemento de promoção da eficácia e do cumprimento da decisão, que é justamente o elemento reputacional. O CONAR analisa o caso, recomenda ao anunciante aquela alteração e publica a decisão. Caso a alteração, os veículos de comunicação que também são associados, são comunicados, eles mesmos podem também implementar a decisão. Então, a gente tem esse alcance por meio dos veículos de comunicação. E também a questão reputacional. É o name and shame, que eles falam o mecanismo que, para o anunciante, um dos elementos mais importantes é a manutenção da confiança do consumidor. Então, para ele interessa divulgar uma mensagem correta. E se ele sabe que aquela mensagem tem um problema, é importante que ele corrija. A gente tem visto, por conta desse mecanismo reputacional, um nível de adesão muito grande para as empresas sérias quase integral. Eu digo até integral, é que a gente não pode, não posso te colocar esse dado. A gente já teve, sim, mas são mais empresas que você vê que não tem um compromisso com a correção na relação de consumo. Então, a gente diz que, de fato, os efeitos transcendem os integrantes, mas é a base consensual, a vontade, o livre-arbítrio e a responsabilidade de cada integrante e de todos, coletiva do segmento das comunicações. O código de auto-regulamentação publicitária, eu acho assim, eu não vou detalhar os artigos, acho que não vem, a gente não tem, não seria interessante aqui e fica melhor trazer uma discussão em casos práticos. A gente tem artigos que são gerais, que se aplicam a toda a publicidade, de respeitabilidade, de vedação ao apelo ao medo ou à violência, apresentação verdadeira, que nesse caso, a apresentação verdadeira está no artigo 27, mas também para determinados, existe, por exemplo, cursos, investimentos, alimentos, para cada segmento existe uma indicação de quais as informações que são essenciais. Tratamentos de saúde, medicamentos, de venda livre, que são os que podem ser anunciados ao público em geral. Sustentabilidade também, crianças e adolescentes, que é uma outra área muito sensível. Aqui a proteção à intimidade, vem toda essa questão dos dados também. E aí eu já entro na publicidade digital, que eu acho que é algo que hoje é algum ponto controverso, que vem despertando uma série de discussões, porque basicamente a publicidade é multiplataforma, então você vê as estratégias de campanha em todos os veículos e-mails praticamente. E aí um princípio que a gente tem, que é particularmente importante nessa área, é o princípio da equivalência das regras aos diversos meios e formatos. Isso está previsto, isso se extrai do Código de Defesa do Consumidor e também da auto-regulamentação da publicidade em que está expressamente mencionado. Isso vem também com, a gente vê e está sempre em troca com os conares de todo, com a regulação de todos os países e vê que é um consenso maior mesmo, essa equivalência das regras, que significa que não existe uma imunidade para um meio diferente ou formato novo para não se ater à disciplina geral do conteúdo da publicidade. Então, todas as veracidades, todas aquelas regras que estavam indicadas no... bastante, de uma forma bem resumida na lâmina anterior, todas essas regras se aplicam aos diversos meios e formatos. E outro princípio bastante relevante, que, nossa, os Vitor e o Diego, várias pessoas que frequentam o CONAR sabem da recorrência desse princípio, que é a identificação publicitária. Também previsto no CDC e na auto-regulamentação, particularmente importante para o digital, porque ali se tem um conteúdo bastante misturado e heterogêneo sem os espaços extremamente reservados para o conteúdo comercial. Então, tem uma fusão maior entre teores de diversas naturezas e, portanto, a necessidade de identificar o que é publicidade, o que é uma divulgação comercial, considerando tanto o dever legal quanto o reconhecimento que é uma informação essencial para o consumidor para a decisão de consumo. O aumento do comércio eletrônico com a pandemia, nas compras remotas, a gente sabe que muitas das informações obtidas para a aquisição de produtos vêm por meio de testemunhais dos influenciadores, dos usuários, já que o produto não está ali para ser confirmada a utilidade. Então, se considera, de fato, relevante, essencial que se revele essa informação de que aquela divulgação é contratada ou teve alguma motivação por meio de uma relação entre o anunciante e o influenciador. Isso também preserva até a relação que o infectador tem com a audiência dele. Então, isso é um princípio também que todos os países passaram a fazer esse cuidado. Então, já que a gente já tem princípios e regras para o ambiente digital, qual seria, então, a necessidade? Por que não se tem uma aplicação automática e está tudo resolvido? Então, e se fala aqui fora de a adaptação das regras para esse ambiente, as novas estratégias e ferramentas absolutamente necessárias para a melhor eficácia da regulação no ambiente digital. Para isso, foi criado no Conar em 2019 um grupo de trabalhos para essa área. Esse grupo teve indicação dos atores econômicos do mercado da comunicação, anunciantes, agências, veículo, mídias digitais, conselho de ética, sociedade civil, integrante. Assim, o Vitor sabe que esse grupo não foi fácil, porque a gente tinha uma discussão muito controversa em vários pontos e aí a gente justamente fez isso, olhou para a rede para ver a nova modalidade, o novo formato de produção de conteúdo e como atacar a série do conteúdo. E aí, se constatando que daquele bloco monolítico de divulgação tradicional dos e-mails, de veículos de comunicação transmitindo mensagem, a gente passa para esse sistema em que o usuário provê mensagem. No Brasil, o usuário de internet são estimados, os dados aí até anteriores, acho que tem, de 2019, 134 milhões de usuários de internet e o brasileiro é particularmente engajado nas redes sociais, é internacionalmente conhecido pelo volume, ele usa as mídias duas vezes mais que a média global. Então, para se ter uma ideia da forma de produção de conteúdo e o impacto disso na publicidade. O Gui, o grupo, então, começou a analisar, a gente teve, viu, o aumento da queixa de consumidores sobre publicidade camuflada, sobre as barreiras nebulosas entre o que era publicidade, o que era divulgação comercial e o que era opinião, que é conteúdo espontâneo, totalmente autônomo. E nas representações éticas, a gente tem esse lado prático, é muito interessante ver toda essa teoria que a gente desenvolve aqui, é fruto também de um trabalho que já vem desde 2012, foi o primeiro caso de representação por publicidade de influenciador e crescente. E aí, qual o principal nó, né, na aplicação dessa, das regras? Ingressando esse terceiro na relação, esse terceiro que, na verdade, é um universo, que é o usuário de internet, é uma série de relações informais de contratação de influenciador. Às vezes, o influenciador divulga um produto sem que tenha qualquer contrato, às vezes acontece um contrato posterior, é o que eles falam, chamam de pescaria, o influenciador começa a fazer publicidade para depois, começa a divulgar uma marca para depois ter um contrato com o anunciante, chama a atenção do anunciante, e aí, qual a medida recomendável para cada parte, para o influenciador, para o anunciante, para a agência, assim, esse problema foi bastante recorrente justamente porque eram diversos formatos. Em paralelo, também, a gente teve uma preocupação, um call to action, a gente pode dizer, das autoridades aqui da Senacom, falando sobre publicidade infantil e os cuidados com o ambiente digital. Aí, a gente discutiu bastante uma proposta de guia de publicidade por influenciadores digitais, o grupo estudou a regulamentação internacional profundamente, a gente estudou, assim, considerando que a auto-regulamentação precisa, parte do imperativo do cumprimento da regulação pública. Então, a gente teve que considerar que estudar não só, claro, a base é a regulamentação em vigor no Brasil, mas a necessidade de estudar o mundo inteiro considerando a transnacionalidade desse segmento. Muitos influenciadores brasileiros moram em outros países, esportistas, jogadores de futebol, os brasileiros também seguem celebridades internacionais. Então, criar uma regra que vai ser contrária a algo que vem, uma base que já existe nos outros países, seria causar um conflito até de aplicação. Então, por exemplo, no caso da identificação publicitária, ele tem que identificar aqui, ele tem que identificar nos Estados Unidos, na França, então, assim, você não evita um conflito e coloca, prover uma base mínima e já de reconhecida de necessidade de informação ao consumidor. E aí, o guia de publicidade por influenciador, ele foi aprovado em dezembro do ano passado e aí ele estabelece três agrupamentos. Um, a publicidade por influenciador, a conceituação, né, do que que é. Do outro lado, que é o conteúdo gerado por usuários sem conexão com o anunciante, é a menção de marca sem qualquer relação e contratação ou relação com o responsável por aquela marca. Existe bastante, até os fóruns de reviews, existe bastante apresentação de marca nas redes sociais, na internet, que não é publicitária. É uma, eu aqui, se tiver, por exemplo, for consumir algum produto durante essa apresentação, já falo que não é publicidade, né, porque eu não tô, não tive nenhuma relação com a marca que eventualmente pudesse aparecer. Ou mesmo, por exemplo, um consumidor quer falar sobre determinado medicamento, sobre determinado produto, a experiência dele de uso, até os fóruns de reviews, né, os comentários em aplicativos de viagem, tudo isso, sim, existe uma menção de marca, de produto ou de serviço sem que exista a contratação. E aí, então, nesses dois, nesses dois grandes grupos, né, de um lado a publicidade, de outro, a menção de marca sem que seja publicidade, um conteúdo intermediário que é justamente a mensagem ativada, quando existe, sim, um estímulo do anunciante, mas sem que exista uma contratação ou qualquer ingerência naquele conteúdo que é transmitido. Esse estímulo pode ser individual por meio dos recebidos, eu recebi um presente e vou falar disso, né, isso é super recorrente nas redes sociais. E o estímulo coletivo são os desafios, postagem debaixo de hashtag, se lança, né, alguma frase de desafio envolvendo a marca e aí estimula a postagem, às vezes até mediante algum sorteio, alguma premiação e aí você promove uma viralização. Então, essa... Eu posso fazer uma perguntinha? Claro. Desculpa te interromper, mas esse assunto é muito interessante aproveitar para você tomar uma água. Assim, eu acompanho o ranking do Conar já faz muito tempo e eu lembro que acho que em 2018, 2019, teve até um influenciador que ficou em primeiro lugar. Um número de queixas naquele ranking que é feito anualmente. A minha dúvida é assim, como é que foi? Por ser uma novidade, você falou que o primeiro caso foi em 2012, mas eu acho que essa questão digital ela explodiu, vamos falar, em 2017, 2018, 2019, de influenciador. Como é que foi a receptividade deles? Porque, assim, hoje nós temos toda essa estrutura no Conar que nós temos o grande anunciante, as empresas que já estão acostumadas. Como é que foi esse influenciador sendo, enfim, demandado por vocês? Ele tem que se defender no Conar? Como é que foi isso? Eu não sei se você ia falar mais à frente, mas é uma grande curiosidade que eu tenho para entender, porque é um cenário totalmente diferente esse influenciador na casa dele, fora, enfim, fazendo a propaganda do que é hoje a estrutura convencional. Conta para a gente, eu tenho muita curiosidade para saber como é que eles reagiram quando vocês começaram a demandar, normatizar tudo isso. Juliano, deixa eu aproveitar e pegar um gancho na pergunta do Diego e fazer uma outra. Quando uma empresa é citada por um influenciador, só que a empresa não contratou, não mandou nada para ele, aquele influenciador que está na pescaria, falou assim, eu vou citar o nome da empresa, de repente ela gosta, me contrata, só que o consumidor geral muitas vezes não sabe disso, não é claro para ele. As empresas têm que cuidar disso também, então, notificar aquele influenciador, falar, olha, você está falando, se a gente pegar uma bebida alcoólica, por exemplo, que tem avisos legais, olha, legal que você gosta do meu produto, mas se você for colocar ele nas redes sociais, tem essas regras ou não coloque, como é que é isso? Porque a gente já viu o caso, às vezes o influenciador fica puto que recebeu uma reclamação da empresa e fala, olha, recebi aqui uma notificação, então, a empresa vai tentar fazer alguma coisa e ainda tomou uma bronca do influenciador. Então, como é que você tem visto isso junto com a pergunta do Diego? Obrigada pelas perguntas muito, muito boas. A do Vitor foi uma, nossa, foi uma briga no grupo de trabalhos porque teve essa backfire, o usuário falando que está sendo censurado pela marca, existe essa dificuldade. vou começar pela questão do Diego super importante de abordagem com o influenciador porque quem é esse influenciador? É o mundo, são todos as pessoas, então, ele não é, assim, é bastante heterogêneo essa forma de produção de conteúdo, mas a gente vê que de uma forma geral a receptividade é muito grande, é muito boa, existe até um estudo europeu, um relatório recente que foi feito pelo grupo de reguladores da mídia audiovisual que justamente estuda, eles até querem saber onde se encaixa o influenciador, se ele é um video on demand, qual é a classificação dele para a finalidade de cumprimento da regulamentação da diretiva europeia. Esse grupo, o Erga, ele fez um relatório em vários seminários e chegou à conclusão que a melhor abordagem justamente é o soft law, é a auto regulamentação, porque os influenciadores são muito receptivos à correção, eles têm uma necessidade de ter a confiança dos seguidores deles, então, eles querem fazer algo correto, especialmente nessa área econômica, que para eles significa também o empreendedorismo. Então, você vê aqui no Brasil vários influenciadores que estão se profissionalizando, eles divulgam, produzem conteúdos relevantes e por conta disso têm audiência e fazem a remuneração desse conteúdo por meio de financiamento publicitário, então, para eles é importante fazer algo correto. Essa primeira camada corretiva por autorregulação tem, portanto, foi a conclusão desse relatório europeu que, para essa camada tanto mais próxima, quanto muito mais eficiente de manter um nível de conformidade, de regularidade, um bom nível desse universo de produção de conteúdo. Então, sim, os influenciadores têm uma receptividade enorme, eles querem muito o que é por vezes difícil é o contato por conta do volume. Graças a Deus, estamos levando a vida, né? Eu, Ju, minha esposa, minha filha, graças a Deus. Acho que tem um microfone, alguém estava querendo falar? Bom, aí a outra questão que foi o que o Vitor falou sobre o que se faz com a menção de marca, para o consumidor, como que fica essa classificação, então a gente teve assim, a publicidade por influenciador, que é aquela em que existe uma contratação do anunciante e algum nível de ingerência ele pediu para postar, ele informou o texto a ser divulgado, a gente recomenda como padrão que se aplique explicitamente à identificação publicitária, conteúdo pago, parceria paga, pode ser por ferramenta da plataforma, então ali vai estar rotulado, vai estar indicado que é publicidade explicitamente, para a publicidade, para o conteúdo gerado pelo usuário sem qualquer menção, sem qualquer relação com o anunciante, não é publicitário, ali é só a liberdade de expressão e opinião autônoma do influenciador, para esse conteúdo não existe, portanto, consequentemente essa recomendação, mas existe sim em termos, com natureza de boas práticas, uma orientação no sentido, nesse caso, se o usuário de internet produz um conteúdo mencionando marca de forma perigosa, demonstrando um uso arriscado ou potencialmente que pode levar o consumidor a um comportamento prejudicial, pode sim existir uma informação a influenciador sobre o impacto que ele pode causar na audiência. Então, assim, aí é bem delicada essa comunicação com o usuário, ela pode ser feita inclusive via Conar, tem a menção no guia, mas, assim, a gente reconhece que a autonomia sobre aquela mensagem e a responsabilidade sobre aquela mensagem é do usuário. ninguém pode falar o que ele precisa ou não fazer, porque ela não é nem considerada publicidade, mas a gente só informa ele de que aquilo pode impactar negativamente a audiência e aí ele adequa o conteúdo de acordo com o nível de responsabilidade que depois pode ser, inclusive, cobrado por autoridades. Então, é essa modulação de medidas para a publicidade de influenciadores a menção explícita de que é parceria paga, aí tem vários termos, a mensagem de usuário que não é publicidade não está na competência, não é algo que está debaixo das regras publicitárias, mas pode sim existir alguma informação no caso de alguma coisa muito perniciosa, muito prejudicial e aí é uma medida que vai contar com a capacidade e a responsabilidade desse usuário de rede justamente para tentar a manutenção para buscar nesse sentido de um ambiente melhor e aí a mensagem ativada, também a modulação de medida aqui no caso é para informar que a pessoa teve algum benefício e isso contribuiu para aquela postagem e no caso dos desafios que aí eu trouxe até um exemplo prático disso no caso dos desafios é a promoção de um desafio ou de um engajamento que não vai arredondar em infração das regras por exemplo um consumo excessivo de algum produto quem consumir mais ganha isso aí você já vai estar estimulando um engajamento e uma produção de conteúdo contrário às regras então essa é a base das medidas recomendadas no guia aqui já tinha falado tem também um item sobre criança e adolescente que aí assim eu nem vou abrir tanto essa discussão porque é uma discussão eu acho que a gente abriria outro debate para falar disso mas isso foi feito assim estudando toda a regulamentação internacional também tudo que se fala sobre a capacidade da criança de entender as mensagens e a menor capacidade no caso de perceber a intenção de venda então a ênfase a identificação publicitária ela tem que ser muito maior e também a distinção com o conteúdo de outra natureza você não pode fazer algo tão uma fusão intensa você tem que fazer uma quebra para falar olha aqui é uma publicidade não é o seu personagem da sua fantasia que te recomenda um consumo aqui essa parte é uma recomendação publicitária isso vem a gente usou como base falei toda a regulamentação internacional o guia do ICPEN que são 65 autoridades 65 países que autoridades de consumidores desses países tem um guia super importante nessa área e foi feito tem a previsão desse item a questão da veracidade também porque os influenciadores tem uma liberdade grande mas no que tange a informação de consumo sobre os produtos atributos isso precisa ser verdadeiro tem essa obrigação é bem importante colocar e difundir a importância de conteúdo correto e a questão de boas práticas porque é absolutamente necessário contar com a capacidade individual para prover qualidade nesse universo boas práticas e ações educativas aqui estão as referências internacionais a gente tem as referências para a autorregulamentação isso é bastante interessante conhecer porque por vezes a dificuldade de falar de cumprir uma regulação é justamente conhecer e a autorregulamentação por ser uma camada adicional você consegue entender qual é a regulamentação de cada país ou seja por conta dessas três entidades a gente tem uma reunião de informações em que a gente consegue visualizar os consensos globais então globalmente identificação publicitária sustentabilidade em várias áreas proteção a criança publicidade de álcool aqui tem as trocas e aí você consegue ver o que ou em cada país porque existe sim particularidades e é super importante que sejam consideradas mas também os consensos é bem importante para essa transnacionalidade evitar barreiras regulatórias ao fluxo da informação aqui é mais algo sobre a ferramenta da autorregulamentação acho que é interessante para vocês saberem porque a autorregulamentação tem sido bastante requisitada para a área da tecnologia e aí tem as diversas requisições internacionais e também para a área das comunicações comerciais os guias da da UNTAD especificamente falam de autorregulamentação do marketing da publicidade aqui também especificamente mencionado pela Comissão Europeia e Parlamento Europeu nessa diretiva que é a principal diretiva de comunicação do bloco do continente então aqui tem todas depois a gente até disponibiliza se você quiser e aí chegamos nos casos práticos se você não sei como está o tempo Vitor me fala se você quer abrir para discussão caso de criança eu vou considerar que a discussão está aberta enfim se alguém tiver alguma questão tema já pode trazer e a gente tenta concluir em dez minutinhos aí com alguns comentários desses exemplos mas se alguém já tiver alguma questão que queira colocar só abrir o microfone e colocar por favor bom enquanto enquanto as questões estão surgindo acho que vamos lá deixa eu pensar olha vamos começar com esse é caso interessante deixa eu ver tem um caso que você foi o relator Vitor esse caso é interessante assim essas meninas elas simulavam as imitavam as influenciadoras adultas falando ai obrigado a laboratório porque você me mandou essa vitamina C e a marca ficavam mencionando assim como se fosse um vídeo adulto agradecendo porque ao ser presenteada ela até se coloca como alguém que tem uma audiência relevante um patamar de influência e aí isso chamou atenção com queixa de consumidor e aí se verificou primeiro que esse vídeo dessas meninas parecia bastante publicidade mas foi um vídeo feito por elas sem qualquer interação com a marca mas se verificou também que a marca fez uma campanha multiplataforma ela fez um lançamento um licençamento de personagens daquele filme Divertidamente um filme da Disney e lançamento em cinema então ela teve uma abordagem de interação com esse público menor e o produto era embora na categoria de alimentos que é um suplemento alimentar é um produto de consumo restrito que só pode ser administrado por adulto em gestão de uma unidade diária então ele não deveria ser apresentado por criança que pode até confundi-lo com uma bala com alguma gulosema que tem consumo não restrito e aí por isso foi feita até a advertência embora reconhecendo que aquele vídeo não era de responsabilidade da empresa mas que a estratégia de divulgação teve um estímulo ali que precisaria ter um cuidado também com a forma como o produto foi divulgado depois pelo usuário das redes hoje só um comentário rápido quando você for trazer um outro exemplo só comentar as sanções do Conaro você falou da advertência mas o que é advertência suspensão alteração enfim só um comentário qual que é o peso de uma advertência então as medidas a base as medidas são corretivas então a alteração algum ponto que precisa ser corrigido a suspensão sustação da veiculação do anúncio que aí ele para de ser exibido e aí no caso a advertência é um alerta o peso é é reputacional a gente tem um cuidado muito grande ao não atribuir a uma empresa determinada a conduta negativa ou positiva é relacionado de fato a mensagem publicitária olha essa mensagem está numa área polêmica você precisa tomar um cuidado maior aí cada advertência tem um conteúdo às vezes pode ser também por reincidência mas ele é sim a advertência é sim relacionada ao comportamento dos responsáveis pela mensagem mas a gente tem esse cuidado grande ao ao expor a anunciante agência para que seja bem objetivamente relacionado àquele anúncio e o sentido é corretivo o sentido é de manter um ambiente bom e não punitivo de realmente reprovação de determinada conduta como fazer correto e se algum claro se alguma situação foge tem até uma medida mais extrema que é a divulgação pública da posição do CONAR que é uma medida extrema acho que a última foi tomada sei lá 10 anos atrás que se o anunciante e a agência não cumprem aí o CONAR pode publicar que aquele anúncio que foi considerado irregular seguiu em divulgação que é aí sim um prejuízo reputacional bem significativo então aqui as medidas eles consideraram que a estratégia de foi arriscada e potencialmente geradora aquele filme aquele vídeo específico não não tinha uma responsabilidade mas teve uma estratégia de comunicação que que poderia que mereceria um cuidado maior justamente porque passou a falar com o público infantil e aí teve esse caso foi seu Vitor olha 5 anos atrás é e aí o que a gente viu também até nesse caso foi uma descoberta interessante que tem algumas fanpages de medicamentos e assim esse é um medicamento de venda sob restrição ai desculpa deixa fechar vocês estão me ouvindo então é que deu um é onde o medicamento de venda é sobre restrição e ele não pode ser anunciado para o público em geral só para médicos farmacêuticos o público especializado a prescrição e aí tem essa página falando de de assim todas as necessidades né até efeitos do produto exagero tudo e aí se chamou o anunciante o anunciante falou o anunciante que tem vários produtos vários medicamentos no portfólio olha a gente tem a gente faz uma varredura de rede social e tem alguns até que estimulam medicamento com com álcool tem fanpage para tudo mas naquele caso ele notificou a página falando do estímulo ao consumo excessivo exagerado e dependência uma série de brincadeiras que foi feito mas que eram poderiam impactar negativamente o consumidor e aí considerando que um não tinha qualquer responsabilidade foi comprovado que ele não tinha nenhuma responsabilidade por essa página e que tomou medidas também o caso foi arquivado isso daqui não considerado publicidade é algo que pode existir também se eu quero fazer uma página falando de uma marca eu não tenho nada a ver com a marca para o bem ou para o mal isso faz parte da expressão da liberdade de expressão não comercial não significa que não tenham repercussões também só estou colocando aqui que é uma mensagem não comercial e por conta disso dessas repercussões é que estão previstas medidas de informação ao usuário e aí ele pode também ter outras responsabilizações pelos excessos que vier cometer aqui é um caso interessante porque fala muito de identificação publicitária mas a gente também tem nas redes sociais tem uma previsão nos decretos sobre comércio eletrônico de informação do responsável identificação do responsável porque aqui tinha um medicamento que eu não sei se dá para ver aí mas dá para ver a marca do medicamento mas não era o laboratório não era e não era o próprio medicamento então aqui ficou ausente essa identificação do responsável e como tinha um outro aqui mencionado assemelhava a publicidade do laboratório enquanto ou oficial de alguma forma enquanto não era então se discutiu quando né a necessidade dessa indicação do responsável na publicidade ou ao menos em outra plataforma ao ao ingressar nessa oferta de compra além da indicação só fazendo trazendo exemplo já fazendo um link com o tema de Procon a gente teve no começo do ano aos dois meses o caso do Melzinho do Amor não sei se chegou a cair no Conar o caso do Melzinho do Amor mas era um produto similar a esse que era divulgado vendido em plataformas e muitos Procons deram decisões cautelares para obrigar as plataformas de marketplace retirar o conteúdo isso gerou até uma discussão de responsabilidade se era já que eu sou um marketplace e o produto está na plataforma será que eu respondo ou respondo só não o marketplace mas somente o vendedor ou o fabricante efetivo mas enfim só um comentário é não a gente já enfrentou esse caso a gente teve até um recente de um marketplace em que se vendia uma pelúcia erótica mas ele e a modelo que aparecia parecia uma criança e aí a gente falou notificou o marketplace o marketplace falou não isso daqui é a venda de um produto em Singapura então não foi transmitido me passa deixa eu falar com esse anunciante com esse responsável pela oferta porque precisa o decreto sobre comércio eletrônico menciona que é necessidade uma das informações necessárias o prazo tem algumas previsão de algumas informações para o comércio eletrônico então isso assim existe ainda uma discussão se esse responsável pela oferta precisa estar no anúncio ou pode estar em outra plataforma mas que tem que ter essa indicação tem não está ainda não existe ainda a previsão estar no anúncio aqui falando laboratório x tal mas que ele tem que estar se eu clicar aqui tem que ter um lugar para localizar esse responsável isso já existe previsão eu vou passar eu acho que está o tempo acabando eu vou passar para os desafios aqui o desafio aqui então olha tem uma geralmente o desafio que é aquela mensagem ativada coletiva tem uma hashtag e nessa hashtag fala olha todo mundo tira uma foto posta fazendo uma cesta com a com a lata da bebida com a lata da cerveja e quem fizer isso debaixo dessa hashtag ganha o produto ganha uma cerveja bom o que aconteceu nesse caso todo mundo tem uma regra para publicidade de álcool tem várias regras que você não pode associar a melhor desempenho ao êxito social a condução de veículos ao consumo excessivo e também não pode mostrar a ingestão da bebida mas nesse caso todo mundo que postou virava a bebida e jogava na cesta então debaixo da hashtag se constatou esse tipo de engajamento que infringe as regras então ao articular essas promoções assim ter esse cuidado e a mesma coisa foi aqui aliás aqui a gente não processou esse caso a gente detectou também quando estava analisando a questão do grupo aqui tem uma questão de excesso de alimento estimular o excesso a brincadeira com os brindes que vem no alimento e aí você tem que colecionar então tudo isso assim para falar a preocupação ao estabelecer essa promoção esse engajamento então não vai premiar por exemplo você faz no seu regulamento não vai premiar um compartilhamento com menores isso tem que estar mencionado para justamente evitar que se produza esse estímulo a difusão de conteúdo contrário às regras e aí eu trouxe também essa coisa a habilidade esse caso foi super impactante eu acho que a gente não vai eu estou vendo aqui que o tempo está no fim eu acho que é melhor abrir para as perguntas mas assim tudo isso que a gente vem fazendo a gente vê que pela frente tem bastante perspectiva de mudanças rápidas conteúdo de influenciador virtual conteúdo sintético que parece conteúdo real os influenciadores gerados por computador inteligência artificial para criar produzir difundir personalizar anúncios os anúncios em assistente de voz então tudo isso assim são várias mudanças rápidas que também exigem resposta e compromisso rápido para manter uma boa qualidade eu já abro então para para as perguntas Vitor e também porque estou vendo que o tempo está como você achar melhor hoje super obrigado a gente está com tempo a gente programou para acabar fazer uma hora e meia de discussão de dois temas então a gente está com tempo muito apertado a ideia era uma visão geral sobre os temas e até para que num próximo encontro a gente possa ter discussões muito específicas eu vou assim mais por conta do horário eu vou pedir para quem se alguém tiver alguma questão específica colocando no chat para que a gente possa depois até encaminhar para você e responder e eu até pela conversa e alinhamento anterior que nós tivemos acho que você já foi trazendo na sua fala todas as discussões complexas e objeto de dúvidas mesmo o cuidado que a gente teve foi falar entender dos participantes principais dúvidas para já dar um direcionamento então eu vou eu vou pedir desculpas para todos assim que eventualmente tenham e pedir para colocar no chat a gente entrar numa segunda parte do debate e das discussões de hoje que era a parte de sanções administrativas PROCON etc mas pelo tempo então mas eu acredito pela sua exposição tudo que foi colocado eu acabei intermedendo muito mais o Diego também fez uma pergunta interessante eu vou entender que as questões foram razoavelmente esclarecidas e te agradecer muito acho que assim poucos como você tem tanta informação e conseguem organizar questões tão complexas em pouco tempo com tanta informação se você permitir eu vou depois compartilhar a apresentação com todos e aí também fica fica um pouco das questões ali pode ser? claro obrigada super super obrigado pessoal seja como for se alguém tiver alguma questão abre o microfone coloca senão a gente já segue para a segunda parte Ju obrigado mais uma vez como a segunda parte sou eu fica mais fácil eu vou falar um pouquinho sobre sobre PROCON sanções administrativas multas deixa como a gente tem perto de 30 minutos para falar sobre o tema eu tenho uma apresentação eu tenho bastante conteúdo para trazer deixa eu só perguntar se tem alguma questão específica ou dúvida que vocês queiram tratar ou discutir senão eu vou para uma apresentação mais geral mas se vocês tiverem ou alguém tiver alguma questão algum direcionamento mais específico eu posso aproveitar e dirigir para um questionamento mais específico bom na ausência deixa eu compartilhar aqui a minha a minha tela bom eu vou tentar fazer da seguinte forma uma apresentação muito rápida didática sobre o tema de sanções sei que todo mundo aqui já está cansado de saber mas só para a gente ter uma uniformização de conceitos depois eu vou passar por dois estudos que a gente acabou de concluir ele só precisa ser embrulhado para presente a gente vai divulgar esses dois estudos para todos foi um estudo de jurisprudência nós analisamos as decisões que envolvem o PROCON dos últimos dois anos de todos os estados e STJ STF e também uma análise de estrutura de PROCON orçamento quanto que arrecada de multa alteração de multa então isso pode dar subsídios principalmente para gestão e preparação das estruturas internas quando forem decidir sobre o tema de PROCON o processo sancionatório segue esses princípios ou deveria seguir legalidade tipicidade razoabilidade processo legal moralidade publicidade eficiência finalidade não dizem idem seguir as regras da Linde da lei de introdução às normas do direito brasileiro e da lei da liberdade econômica eu vou pensar exemplos rapidinho onde muitas vezes esses princípios não são analisados pelos PROCON principalmente pelos órgãos administrativos ou existem dúvidas se eles existem ou não no processo a legalidade a gente tem uma questão que boa parte das multas de PROCON são a partir de conceitos legais indeterminados cláusulas gerais então isso gera algum problema sobre a legalidade e tipicidade de análise daquela conduta mas isso faz parte da regra o entendimento que prevalece é que os atos administrativos sancionatórios eles não são atos discricionários onde o administrador analisa conveniência e oportunidade eles são atos vinculados existe um ato de decisão do gestor público em analisar aquela conduta e decidir se é ou se não é irregular ele não tem discricionariedade para analisar conveniência e oportunidade ele tem que decidir se é ou se não é a questão da razoabilidade e proporcionalidade é um tema que a gente sempre vê nas discussões de multas de PROCON e nas decisões judiciais eu vou trazer os exemplos as discussões específicas sobre isso é um tema muito difícil quando você hoje tem nos PROCON e até na Secretaria Nacional do Consumidor fórmulas de cálculo de dosimetria falando do PROCON São Paulo por exemplo depois eu vou detalhar um pouquinho com vocês vou até apresentar uma planilha a partir de eu preciso resgatar aqui na planilha mas se eu não me engano a partir de 600 ou 800 milhões de faturamento o valor da multa vai ser sempre igual então é quase como se a fórmula de cálculo da multa não penalizasse a conduta irregular mas penalizasse o porte da empresa então a gente precisa discutir e também um outro dado que nós vamos ver nas decisões judiciais é que boa parte das decisões onde a alteração por lesão judicial é por conta do princípio da razoabilidade e proporcionalidade mas isso varia muito de tribunal para tribunal isso não acontece ou acontece muito pouco em São Paulo mas acontece mais em outros estados moralidade devido ao processo legal e publicidade infelizmente eu estou cansado de conviver e acredito que muitos também em descobrir a existência de um processo administrativo ou de uma decisão administrativa pela imprensa imprensa muitas vezes descobre antes do que a própria empresa que está no processo ou o próprio advogado que está no processo uma decisão então na minha visão há uma questão de utilização indevida da estrutura pública que pode barrar em preceitos de ato administrativo sancionatório como moralidade e publicidade mas é algo que precisa ser discutido no dia a dia eficiência finalidade a gente tem uma discussão de prazo de durabilidade do processo eu vou mostrar para vocês que tem PROCON que um processo administrativo pode durar dois anos e PROCON que um processo administrativo pode durar seis meses até o trânsito em julgado administrativo questão do não bis em idem é um problema porque qual é a linha de tempo que o PROCON pode aplicar uma nova multa caso a conduta da empresa permaneça a empresa sempre vai manter determinado erro a gente tem nas questões comuns práticas abusivas preço que é um tema muito impactante para o setor supermercadista outro para o telecom outro para o banco será que todo ano a empresa pode ser multada pela mesma conduta ou não pode se o PROCON estadual aplicar a mesma multa que o PROCON municipal aplicou ebis em idem ou se a SENACOM aplicar a mesma multa pelo PROCON ebis em idem ou se o Ministério Público estiver discutindo uma ação de justiça civil pública com o mesmo objeto da multa é ou não é bis em idem a gente vai discutir um pouquinho disso além de tem um artigo que é o artigo 20 que me parece que deveria ser mais usado que diz que se houver outra alternativa além da multa essa outra alternativa deve ser utilizada ou pelo menos deve haver uma fundamentação para a utilização da sanção e a lei de liberdade econômica que tem alguns dispositivos que falam da liberdade de desenvolver atividade econômica a necessidade de haver um posicionamento uniforme dos órgãos públicos que pode ajudar talvez não diretamente dependendo do objeto de discussão do alto de infração mas como uma análise de direcionamento e persuasão bom processo administrativo se dá em seis passos ou deveria se dar verificação e constatação da conduta identificação do agente e aqui pode haver alguns problemas porque principalmente quando eu falo de marketplace ou de vários outros atores quem é o agente o agente é a marca o agente são todas as marcas ou todos os envolvidos existe solidariedade administrativa no processo administrativo ou não me parece que não a identificação é sempre precisa e específica do agente até porque sanção administrativa é subjetiva tem demonstração de intenção ou culpa a responsabilidade objetiva é só responsabilidade civil não responsabilidade administrativa verificar se tem interesse público e aqui eu falo até afetação coletiva para tentar separar os casos individuais dos casos coletivos porque problema individual todo mundo vai ter eu não posso porque o consumidor teve algum problema individual transformar aquilo em problema coletivo para justificar uma multa é um problema a gente tem a questão da dosimetria ou da chutometria onde o PROCON vai avaliar o tipo de multa e o valor dessa multa boa parte dos PROCONs com fórmula e alguns não e a questão da execução e muitas vezes esse item 6 está atrelado à estratégia que as empresas vão usar se depois do final vai esperar a inscrição individativa ou não vai entrar com uma ação anulatória ou uma cautelar vai esperar a execução para defender por meio de embargos existe uma discussão específica só para mencionar porque o nosso tempo é muito curto qual vai ser depois do início da execução o índice de correção se vai ser o IPCAE ou se vai ser a SELIC qual é a vantagem de uma ou outra tem decisão judicial já autorizando entendendo que a correção correta deve ser pela SELIC e não pelo IPCAE a gente nunca sabe os indicadores de correção então é difícil dizer se isso vai ser vantajoso ou não por isso que precisa fazer cálculos caso a caso aplicação das multas pelos PROCONs SENACOM PROCONs municipais tem algumas questões tem alguns PROCONs municipais que não tem lei autorizando então há quem defenda que não precisaria de uma autorização específica bastaria a aplicação do artigo 56 PROCONs assembleia criados por câmaras de vereadores ou assembleias estaduais não tem poder de fiscalização mas acabam atuando muito mais numa pressão ou canais de mediação e tentativa de acordo aqui alguns exemplos depois daqui a pouco eu já vou tirar da apresentação e passar para alguns dados estatísticos para mostrar para vocês mas nós temos algumas questões gerais de um percentual baixo de arrecadação de valor de multas com algumas exceções então os próximos slides são algumas apresentações dos problemas a questão do bis em idem principalmente por uma desorganização na minha visão do sistema onde você tem atuação desordenada do sistema o Marcelo Sodré falou um pouquinho disso no primeiro encontro e até uma questão normativa onde normas muitas vezes com esferas diferentes estaduais municipais trazem obrigações diferentes então o bis em idem ele tem algumas dessas consequências práticas de não alinhamento do sistema e também normas muitas vezes contraditórias nós temos problemas de dosimetria e aí isso gera regras de desproporcionalidade até numa discussão com o setor supermercadista eu acabei criando esse exemplo acaba usando para todas as discussões que a gente diz que é a pirâmide do chocolate o fiscal vai no supermercado ele acha um chocolate que com algum problema de oferta rotulagem ou um produto vencido ao invés dele verificar se aquilo é o lote se é só o faturamento relativo daquele setor ou da loja ou da empresa ou do grupo econômico então eu poderia pegar a base de rentabilidade de cada um dos itens mas muitas vezes as decisões administrativas pegam do grupo econômico em alguns estados já tem sido possível restringir o faturamento da loja mas ainda assim muito além da rentabilidade do que é aquele produto linha ou departamento poderia ser muito fácil com conceitos de mercado relevante de produto para tentar restringir a análise da rentabilidade daquilo que efetivamente causou o problema e não de toda a rentabilidade de todos os produtos de todas as margens então eu pego uma empresa de telecom que teve um problema num produto X análise de dosimetria é sobre faturamento de toda empresa sobre todas as áreas de negócio então algo que parece efetivamente fugir da razoabilidade claro ainda que a gente vá falar da opção da judicialização os custos com a judicialização são enormes infelizmente o custo com honorários é o mais barato de todos mas se a gente somar os custos de seguro juros e correção monetária e multa então se eu tiver 50% de chance de reverter um alto de infração e eu não fizer o depósito em dinheiro e for tendo correção monetária e juros e o processo demora 10 anos ou 8 anos ou 5 anos eu vou ter perto de 60 70 ou 100% de risco de aumento de juros caso eu venha a perder além de correção monetária 20% de honorários para a fazenda e além do custo que é relativamente baixo de seguro fiança e fiança bancária então a judicialização não é algo cômodo como estratégia processual ou procedimental algumas questões ligadas algumas questões ligadas a conflito de competência mas eu vou eu vou minimizar e trazer algumas outras algumas outras questões para a gente debater deixa eu trazer aqui para vocês algumas outras reflexões e para daqui uns 5 10 minutinhos a gente também abrir um pouquinho para o debate só uma pergunta vocês estão vendo uma planilha de Excel sim sim tá vendo só para explicar para todos isso daqui é o exemplo da evolução das portarias do PROCON de São Paulo só para a gente usar o PROCON de São Paulo como uma referência da portaria 26 até a portaria 81 se alguém quiser entrar um pouquinho mais em detalhe eu fiz uma análise num artigo que eu publiquei no Jota e depois eu encaminho mas o que eu queria trazer de análise e curiosidade nesse item aqui como como às vezes os órgãos de defesa do consumidor mudando base de cálculos de portaria podem impactar significativamente na forma de dosimetria da multa então da 26 para 45 quando eu fui para 55 57 a portaria e eu mudei um multiplicador de efeito da receita eu aumentei em 5 vezes o potencial do valor da multa quando eu falei em 5 vezes claro que a gente tem sempre o teto da multa que são 3 milhões de UFIA que pela atualização do IPCAE a gente está falando em perto de 11 milhões 12 milhões hoje e com a mudança da 81 apesar de eu ter tido alguma redução no cálculo geral a portaria 81 ela diz que a análise final ela será somada a vantagem ao ferida mas o que eu queria chamar a atenção de vocês a gente não vai conseguir entrar aqui em muitos detalhes mas olhem que interessante nas portarias 26 e 45 eu precisava ter uma receita média de 2,8 bilhões para eu chegar no teto que hoje seria perto de 11 milhões com a portaria 55 e 57 com 600 milhões de faturamento eu já bato no teto ou seja qualquer empresa que tem um faturamento acima de 600 milhões tanto faz o tamanho do problema que ela causar já que a base de cálculo considera a receita de novo eu vou estar penalizando o tamanho e o porte da empresa e não necessariamente o tamanho da conduta e com a portaria 81 melhorou um pouquinho todas as empresas que tiverem um faturamento médio acima de 800 milhões eu vou bater no teto então todas essas questões pegando um pouquinho do que a gente discutiu começam a indicar ao que muitas vezes problemas de cálculo e dosimetria estão baseados em formas que pela natureza das fórmulas elas podem trazer alguns conceitos e vieses que acabam prejudicando muito principalmente empresas de médio e grande porte eu vou trazer um não sei se mudou aqui vocês estão vendo agora uma um pdf ou ainda está no excel ainda está no excel então deixa eu compartilhar aqui eu preciso compartilhar a minha área de trabalho deixa eu ver aqui eu vou tentar aqui depois se eu estiver compartilhando errado vocês agora está aparecendo agora está um excel você está mexido na página inclusive perfeito é isso mesmo está certinho desculpa estar jogando tantas informações aqui é mais pelo tempo e aí eu vou trazer mais alguns comentários e depois partir para o encerramento mas a gente fica com um espacinho para debate uma discussão específica sobre isso eu vou compartilhar com vocês claro depois eu vou mandar esse estudo melhor organizado para todos esse foi um estudo que nós fizemos onde nós analisamos nos últimos dois anos todas as decisões de todos os tribunais incluindo tribunais superiores foram ao todo 1.258 acórdons analisados aqui é uma referência de quantidade de acordos alguns foram dispensados depois de uma análise um pouquinho mais detalhada no final o que resultou em acórdons interessantes de discussões em 866 decisões que foram analisadas no detalhe dado a nossa limitação de tempo eu vou trazer alguns temas que me pareceram mais relevantes o primeiro tema que me parece mais relevante a faixa de valor de multas que foram judicializadas faixa de 10 mil 50 100 mil 500 mil 1 milhão e acima de 1 milhão aqui é interessante analisar um pouco como cada cada estado tem por objeto multas com pesos diferentes então o que a gente vê aqui uma quantidade grande de judicialização de multas muito pequenas considerando pequenas até 50 mil reais centralizada em alguns estados eu vou pegar aqui São Paulo mas a gente pode pegar referência de outros estados você tem estados em que as multas se concentram na faixa 6 que são acima de 1 milhão de reais e está no estado de São Paulo é o estado que predomina a discussão de multas e acima de 1 milhão de reais boa parte dos outros estados as multas tem valor mais baixo claro tem aqui alguns casos onde os acordos não mencionam os valores como a gente não analisou o caso desde o PROCON mas só o caso no judiciário a gente não conseguiu enxergar mas a gente consegue enxergar alguma predominância de tipo de judicialização por estado que pode atrelar algumas estratégias na definição daquilo que deve se buscar recorrer ou não a gente vai ver algumas discussões um pouquinho para frente nós temos algumas outras análises também interessantes aqui tem uma questão dos principais setores que são atingidos que eu não vou entrar no detalhe nesse momento mas nós temos uma questão que são as discussões judiciais são muito divididas entre multas de PROCON estaduais e municipais então nós temos 42% dos PROCONs municipais 56% dos estaduais aqui 2% são as multas do Distrito Federal então se judicializa muito nos PROCONs municipais o que pode de novo confirmar a ideia de que no município também nós temos um problema de dosimetria não é só no estado aqui uma divisão por estado que a gente pode avaliar e aqui talvez seja a parte mais interessante que são os resultados olha só a gente tem uma preponderância de manutenção das decisões uma menor parte de redução uma menor parte de nulidade uma menor parte ainda de devolução ao órgão de defesa do consumidor para que ele faça o recálculo da multa o estudo que depois vocês vão poder ver com atenção ele fala causa por causa porque se mantém porque se reduz porque se anula e porque é devolvido para os PROCONs se nós formos olhar deixa eu pegar aqui um outro gráfico esse gráfico aqui vai indicar PROCON por PROCON a preponderância das decisões então em São Paulo aqui o azul onde as decisões são mantidas preponderantemente mantidas uma menor parte parcialmente favoráveis ou favoráveis e uma partinha não decidida então em praticamente todos os tribunais nós temos uma preponderância de decisões o que chama atenção o Paraná chama atenção o Paraná é o estado onde o tribunal de justiça reforma bastante coisa claro então o que eu vou decidir bom se eu tiver uma multa do Paraná aplicada pelo Paraná eu vou falar olha a minha chance de anular essa multa do judiciário dado esse histórico de decisões é muito maior do que em São Paulo Rio de Janeiro maior do que no Rio de Janeiro então eu posso analisar estado por estado e aí nós temos dentro de um BIA é análise de todos esses acordos que vão nos permitir enxergar um pouco o porquê cada uma das decisões são favoráveis e não são favoráveis só para vocês terem uma ideia existem aproximadamente 37 razões de decidir para cada um desses temas mas para tentar trazer um resumo bem curtinho quando o julgado é anulado é por um problema de vício no processo administrativo vício processual em geral é isso quando o processo existe uma decisão de redução parcial ou é um problema de proporcionalidade e o problema de proporcionalidade pode inclusive ser a partir de erro de base de cálculo para dosimetria de multa e sanção administrativa então essa também é uma das consequências agora só trazendo um outro relatório para vocês só podem me dizer que eu estou com os dois abertos aqui se mudou de PowerPoint de PDF agora eu estou mostrando aqui que é um gráfico rosa está aparecendo sim está aparecendo essa daqui é uma outra análise que nós fizemos que se complementa a análise das decisões judiciais que mostra a quantidade de multas aplicadas pelos PROCONs aqui é volume quantitativo não é financeiro então a gente tem aqui alguns destaques que muitos até surpreendem São Paulo com 5 mil multas aplicadas em 2020 6 mil multas em 2019 6 mil multas em 2018 total de 19 mil multas nos últimos três anos seguido por Tocantins Paraíba Distrito Federal Goiânia Ceará Lagoas Minas Mato Grosso etc volume quantitativo nós temos uma outra base que é volume financeiro de multas aplicadas por esses PROCONs São Paulo aplicou em 2020 500 milhões de multa em 2019 400 milhões em 2018 248 milhões vejam em dois anos o PROCON de São Paulo dobrou o valor de multa aplicada seguido por Ceará Minas Gerais Goiás Espírito Santo Maranhão Piauí Distrito Federal Senacom PROCON do Amazonas Alagoas Paraná Mato Grosso do Sul então a gente consegue ter uma dimensão vejam PROCON São Paulo aplicou nos últimos três anos um bi-200 tirando esses três primeiros 12 vezes menos do que o PROCON de Goiás e outros PROCONs claro que tem outros dados interessantes que a gente pode analisar aqui em sequência e a gente depois tem um estudo cruzando todas essas informações que é tudo bem aplica muita multa mas arrecada as multas que aplica PROCON de São Paulo arrecadou 142 milhões no ano passado 197 milhões em 2019 200 milhões em 2018 a média de arrecadação de São Paulo foi cerca de 30 ou 20 poucos por cento do valor de multa aplicada por ano a média dos outros PROCONs não alcança esse percentual isso pode ter alguma implicação num elemento que a gente vai ver aqui embaixo que é o valor do orçamento desses PROCONs aqui um dado muito mais contábil se existe encontro de fluxo de caixa entre o valor das multas arrecadadas o ano de aplicação da multa e o ano de arrecadação das multas é um componente importante aqui nós um pouquinho do que eu tinha mencionado o prazo médio de duração de processo Mato Grosso do Sul 900 dias São Paulo a média de duração do processo são 245 dias então praticamente um ano o prazo de duração de um processo administrativo deixa eu só pegar aqui um dado que eu estava esperando deixa eu ver se está aqui um pouquinho mais para baixo eu só vou achar mais uma informação aqui a gente depois interrompe e começa a trazer algumas algumas discussões aqui é um dado que eu queria trazer são os orçamentos dos órgãos de defesa do consumidor a Senacom tem um orçamento maior porque ela de alguma forma auxilia e compartilha muito recurso com os demais Procons mas olhando só os Procons Procons São Paulo de 2019 para 2020 dobrou o orçamento de 100 para 200 milhões como a base de arrecadação das multas compõe a receita orçamentária nos Procons claro que com um orçamento maior eu preciso possivelmente ou preciso arrecadar um pouco mais mas vejam Procons São Paulo 200 milhões Minas 100 milhões e eu tenho uma queda brutal de receita orçamentária de Procons então tem muito Procons fazendo muito barulho com pouco orçamento todas essas informações deixa eu parar aqui todas essas informações elas devem de alguma forma nos ajudar a pensar e desenvolver algumas estratégias sejam estratégias para entender a base de cálculo de dosimetria das penas de Procons seja uma estratégia para definir como que eu vou atuar na esfera administrativa e na esfera oficial e como eu vou utilizar não só a empresa per se mas as suas estruturas de associações relações institucionais governamentais para dialogar com o Estado para entender esse caos que nós vimos de quantidade de multas diferença diferença de orçamento ausência de fonte primária de orçamento de recursos para Procon que acaba tendo potencial de gerar um viés de arrecadação na aplicação de multas pode ser combatido não só nas ações judiciais porque a gente já viu quanto efetivamente se reduz de multa no judiciário mas isso pode desencadear ou justificar estratégias específicas de atuação junto às estruturas de governo lembrando que os Procon são órgãos do poder executivo portanto indicações políticas de todos os Estados com exceção do Ceará Piauí e Minas Gerais que a indicação está atrelada ao Ministério Público por força da Constituição desses Estados então pensar e estruturar com um pouco mais de inteligência as questões de processo administrativo sancionatório pessoal eu não queria me estender muito além do programado a ideia era acabar às 10h30 são 10h40 alguém tem alguma questão que queira trazer alguma discussão algum debate se não tiver esse estudo nós vamos disponibilizar para todos é um material muito rico que eu acredito que pode ajudar as empresas e setores da economia pode auxiliar inclusive os próprios órgãos de defesa do consumidor a terem uma dimensão do que estão fazendo e melhorar o desenvolvimento das suas políticas públicas em benefício dos consumidores e de uma condição de desenvolver atividade econômica mais mais justa se ninguém tiver nenhuma questão nada para debater acrescentar eu queria agradecer muito a todos acho que tem uma mãozinha levantada Valéria pode falar eu às vezes não vejo tá pessoal a mãozinha mas fico com vontade para abrir o microfone Valéria se você quiser falar bom dia a todos bom dia Vitor eu queria na verdade saber um pouco a sua opinião para o CUN de São Paulo quando ele aplica a multa ele essa multa chega no estabelecimento com a possibilidade de de concessão de 30% de desconto né o que é um valor bem expressivo e eu queria saber a sua opinião assim se esses 30% de desconto de certa forma seria uma forma de inibir as empresas a a colocarem o contraditório em prática né porque chega a ser claro uma vantagem muito boa até porque as multas são altíssimas então esse esse desconto acaba ultrapassando os gastos que eventualmente uma empresa principalmente as de menor porte podem ter para discutir essa a multa os os motivos pelos quais elas foram geradas né então eu queria saber a opinião sobre esse valor expressivo de concessão de desconto de desconto nesse sentido olha Valéria assim não sei se eu vou conseguir te ajudar mas eu diria que sim e não é é é só começando de trás para frente em algumas discussões judiciais eu chego a fazer até um pedido é caso a multa seja mantida seja garantido o direito de pagar com desconto que é um direito que me é tirado seu óbito em apresentar até um recurso administrativo e também judicial exatamente para que eu não seja penalizado na minha escolha em defender o direito que eu acho que ele é justo então eu acho que tem esse viés sim de desestímulo à discussão esse viés ele tem uma racionalidade né então você vai conversar com propon ou com outros órgãos eles vão falar olha se a empresa paga é menos estrutura do estado utilizada é um benefício para a empresa um benefício para todos então existe uma certa racionalidade então eu diria que de alguma forma inibe alternativas para isso lembrando que você pode pedir para que se tiver uma questão de impugnação de receita por exemplo você pode pedir primeiro análise da impugnação da receita para depois a aplicação da redução porque às vezes a empresa pode até topar em pagar desde que haja o recálculo da multa com a revisão de uma questão de faturamento da base de cálculo por exemplo essa também pode ser uma estratégia e uma estratégia final que é se for para discussão judicial fazer o pedido de que em sendo mantido seja preservado o direito de pagar com desconto nos termos do artigo x da portaria já que você não pode ser prejudicada com tal benefício pela sua opção em defender o seu direito mas eu tenho a convicção que isso é um componente de desestímulo e essas seriam as estratégias para tentar não perder essa vantagem caso a decisão seja mantida porque a gente viu falando de São Paulo que foi o exemplo que você trouxe a maior parte das decisões são mantidas nos tribunais uma menor parte é anulada e um pouquinho mais alterada principalmente por razoabilidade e proporcionalidade então seria um pouco essa essa estratégia e a minha e a minha percepção o PROCON São Paulo tem tem algumas discussões tem até uma lei estadual agora que traz alguns critérios de desconto para pagamento você tem o PROCON cria um rating de recuperabilidade do débito e a partir do rating de recuperabilidade ele pode te dar um desconto de multas e juros mas isso acaba sendo muito mais vantajoso para débitos antigos para débitos novos não tem tanta vantagem você tem PROCON planos de outros estados que tem planos de parcelamento de pagamento de dívidas que as vezes dão desconto de até 90% 50% a gente PROCON de Goiás está com uma regrinha agora de 50% de desconto a gente já teve um pouquinho mais e existe uma outra discussão que a gente acabou não se aprofundando muito que são os acordos para pagamento então na Senacom pode ter um desconto de até 50% por exemplo por meio de TAC você tem alguns PROCONs que você não entra nesse desconto de portaria de multa mas o final do dia acaba dando na mesma quando você faz alguns TAC existe em discussão que eu até já tentei fazer isso aqui em São Paulo que era fazer pagamento de multa com produto ou serviço mas tem um parecer da PGE que entendeu que isso poderia ser burla a processo licitatório entendeu que precisaria de uma lei autorizando eu até conversei com o Capês até aproveitando que um pouco do relacionamento com a Assembleia seria tentar uma lei que autorizasse pagamento com produto ou serviço para dar segurança jurídica para todos os envolvidos o PROCON disse que está trabalhando numa regrinha nova de TAC já faz algum tempo a gente não viu essa regra a SENACOM também já há algum tempo está trabalhando numa nova portaria de dosimetria de multa mas o que a gente precisaria mesmo para ter segurança jurídica para todos seria uma nova regra seja uma revisão do decreto o 2171 para trazer regras mais corretas lembrando só trazendo um contraponto que existe movimentos que buscam aumentar esse valor que acho que o valor que hoje é 11 milhões é um valor baixo tem projetos que querem subir esse valor pelo menos para 50 milhões então a gente vive um momento onde talvez muitos daqui entendam que as multas são desarrasuais desproporcionais mas existe em contraponto o movimento entendendo que as multas são muito baixas muito pequenas deveriam ser ainda maiores enfim Valério acabei falando mais do que você perguntou não sei se eu consegui te dar uma visão o que você fala faz sentido principalmente quando a gente faz esse cálculo de risco que é o risco de eu aumentar a multa em 120% se eu for discutir ela judicialmente versus o desconto de 30% que eu tenho hoje então qualquer análise matemática eu gero incentivo para pagar mas a gente tem alguns propons que aplicação de multa de valor mais baixo ou esse desconto está atrás de uma estratégia para ter uma arrecadação mais rápida e constante o que às vezes pode ser até um estímulo para novas autuações então achar o ajuste fino de fazer ou não fazer o acordo é bastante complicado é um desafio o que eu posso falar do dia a dia é que dependendo da matéria do objeto muitas empresas eu vejo que não pagam optam em trazer a discussão por conta do mérito da discussão e algumas empresas às vezes mudam de ideia às vezes vivem num momento que hoje não paga daqui dois anos rever a estratégia e acabam optando por um desconto ou esperando um plano de parcelamento é um pouco do que a gente vê no dia a dia Obrigada Imagina Pessoal temos alguém tem mais alguma questão mais algum ponto Eu vou ficar à vontade para perguntar se aparecer mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza de todos que participaram foram muitas pessoas a gente teve uma adesão enorme nesses três encontros nem todos puderam participar dos três muitos participaram de alguns todos que participaram foram muito participativos às vezes não só na fala mas nas contribuições que eu recebi por e-mail o zap os elogios para todos os painelistas que participaram o Sodré o Rodrigo a Patrícia o Flávio hoje a Juliana a Locademy que foi a estrutura que organizou esse evento que é uma edotec focada em questões ligadas a direito a Stephanie e a Camille que ajudaram na organização desse trabalho meu agradecimento a todos e espero encontrar vocês num próximo debate numa próxima discussão obrigado a todos bom dia gente obrigado Juliana bom dia a todos bom dia doutor bom dia parabéns doutor um ótimo dia obrigado Stephanie obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia A CIDADE NO BRASIL